Este é o canal do Vovô Moleque! E hoje nós vamos falar de Friday Night Funkin' E vocês vão ter que adivinhar os 10 personagens escolhidos pela produção! Está muito legal! Bora pro Top 10! Número 10 O que é o que é? Um palhaço da cor verde que usa uma peruca laranja! Esse tá facinho, né? É o Trick! Puxa vida, produção! Tinha que começar logo com esse feiozão aí! Cai fora, ô seu palhacinho! Bora logo pro Top 9! Número 9 E agora um personagem que parece o Conde Drácula e que é o inimigo da semana 1! Já sabem? Isso mesmo! É o pai! Eita! O pai da namorada entrou logo no começo do Friday Night Funkin' Mas me falaram que ele não é tão difícil de vencer, não! Vampirão! Número 8 E o que é o que é? Um soldado que parece ter saído da série do Star Wars! E foi o vilão da semana 7! Que molezenha! Que molezenha! É o Tankman! Esse já me falaram que é bem mais difícil de passar a fase dele! E que o Tankman vive brigando com o Pico! É verdade, pessoal! Número 7 Em sétimo lugar, uma estrela do pop que resolve enfrentar o namorado na semana 4! Que molezenha! É a mãe! Ah! Ela é a primeira vilã feminina que aparece no Friday Night Funkin' Só que ela se dá mal rapidinho! Vai cantar seu pop em outro lugar, mamãe! Número 6 Ah! E o que é? O que é? O inimigo da semana 6 que está sempre com a sua gravata cor de rosa! Vocês já sabem, pessoal! É o Sem Pobre! Hum! Esse daí com esse jeitão de ator de novela! Não me engana, não! Eu sei que depois de derrotado, ele vira um fantasmão! E agora a grande surpresa! Vocês já conhecem a lojinha do vovô! Com as camisetas, as canecas e o meu bonezinho! Mas vocês já pensaram em receber uma mensagem especial do vovô? Isso mesmo! É o salve do vovô! Vocês podem receber uma mensagem de voz com muito carinho! Ou um vídeo feito pelo vovô especialmente pra vocês! Não é demais! Quem quiser receber um salve do vovô, tem que pedir pro papai ou pra mamãe! Somente eles podem fazer a compra na lojinha do vovô! Combinado, pessoal? Número 5 Em quinto lugar, o sujeito do Friday Night Funkin' que pode explodir a cabeça a qualquer momento! Nossa, facinho demais! É o Witch, o cabeça de bomba! Ele é um dos personagens mais famosos do jogo que aparece em muitos mods! Seu cabecinha quente! Número 4 Hum, e o que é, o que é? Dois figuraças que me lembram muito o Mundo Drongo! Eu que já sei quem é! É o Skidbump! Eles têm esse jeito brincalhão, mas é muito difícil de vencer na semana 2! Nessa fase do game, já dá pra ver que o Friday Night Funkin' não é molezinha, não! Número 3 Em terceiro lugar, o inimigo da semana 3, que tem o cabelo laranja e usa a camiseta verde! Nossa, facinho demais! É o Pico! Ele foi contratado pelo pai pra enfrentar o namorado! Mas o que o pai não sabia é que o Pico e o namorado já se conheciam, né, pessoal? Número 2 Em segundo lugar, ela, que vive sentada na caixa de som e é disputada mais do que bolo de chocolate! Quem aqui já sabe? É a namorada! Haha, mas ela gosta mesmo! É do namorado! Que bonitinho! Apesar que eu acho que ela gosta mais de comer pizza! Número 1 Em primeiro, eu só podia ser ele! O personagem que enfrenta qualquer um pelo amor da namorada! Muito facinho, pessoal! É o namorado! Ele é muito corajoso! E seu grande sonho é ser um famoso cantor de rap! E claro que poder casar com a namorada, né, pessoal? Que demais! E atenção, pessoal! O Friday Night Funkin' foi o mais votado no tabelão lá no site do vovô! E agora quem entrou pra votação é o filme Space Jam 2! Eu quero ver todo mundo correndo lá pro site do vovô pra continuar com essa votação! E não deixem de mandar as suas cartinhas pra mim também lá no site! Eu amo! Um abração enorme pra todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha! Dá uma curtidinha! E se inscreva no canal do Vovô Moleque!